Seletinho, Marília Ruiz, Ana Thaís, a gente tá com vocês, a Band, eu, os donos da bola, Fernandinho, Maravilha, Velô, a gente tá com vocês. E a gente tá com a Globo, eu, o que a Globo fez, parabéns a Globo. Ô Caio, você tá de brincadeira, Caio. Você tá brincando comigo, xará? Não tem opinião, velho? Você tá de sacanagem comigo? Você tá brincando comigo, irmão? De falar uma barbaridade dessa, rapaz? Você não tem filha? Não tem mãe? Não tem vó? Tá de brincadeira, rapaz? Maravilha.